É sempre uma grande satisfação poder dialogar com você sobre um tema fundamental para a sociedade. É o que constrói a vida de muita gente. Faz parte da história de todo mundo que está aqui. Família, escola. E é um tema de grande preocupação para muita gente hoje. É uma grande alegria poder estar aqui contigo hoje, compartilhar, aprender com você mais nessa noite. Espero que seja uma noite bastante proveitosa para todo mundo e agradável para nós dois que estamos aqui conversando, apesar de não estarmos nos vendo, nos ouvimos bem aqui. Estamos ouvindo espiritualmente, que é muito mais importante que uma mera visão espiritual. Perfeito, perfeito. Olha, grande alegria, João. Bom, podemos começar. Se você quiser se apresentar, acho que a maioria das pessoas te conhece, mas se quiser fazer uma breve apresentação, acho que pode ser simpático aqui. Diga lá, João. Ótimo. João Malheiro é um grande apaixonado pela educação, é a melhor definição da minha personalidade. Dedicou a sua vida inteira a formar jovens, a formar pais, a formar professores. Depois de muitos e muitos anos de formadora, resolveu dar um upgrade, assim, na universidade, fez o seu mestrado e o seu doutorado aqui no Rio de Janeiro, na UFRJ. E depois desse upgrade, abriu o Colégio Porto Real em 2012, que tem dado muitas alegrias até o momento. São tantas essas alegrias que, de alguma maneira, eu extravaso. E hoje estou ajudando, inspirando, consultando muitas outras escolas que estão se inspirando no Porto Real. No ano passado, para quem não sabe, eu fiz 22 viagens pelo Brasil inteiro. E ontem encerrei a minha caminhada, em 2023, com 20 viagens também. Então, estou hoje no estado de ex. Caramba, missão cumprida mais uma vez. Muitas cidades abrindo portos reais, todas alinhadas justamente nessa visão que nós vamos trabalhar hoje aqui na nossa live, que é justamente mostrar que uma escola de verdade, se não tiver aliada à família, é uma escola condenada ao fracasso e à perda da sua própria identidade. E a gente comprovou isso nos últimos 20, 30 anos. As escolas foram perdendo essa identidade e hoje todas estão aqui agonizando porque perderam a sua própria identidade como escola. São cursos preparatórios de Enem, são cursos preparatórios de vestibular, mas perderam a sua missão, o seu papel, que é formar pessoas humanas de forma integral. Então, é isso que eu faço. E agora, para quem não sabe, aproveita aqui para antecipar. Diante de toda essa minha vibração de ajudar tantas escolas espalhadas pelo Brasil, senti como que um novo impulso para agora ajudar a escola pública. E por isso, o ano que vem, em 2024, vou me desligar temporariamente do Colégio Porto Real e vou enveredar na carreira política aqui no Rio de Janeiro, buscando justamente como posso melhorar essa escola pública. Na verdade, eu já sei o caminho. É fundar escolas com corpo e alma, como eu defino o Colégio Porto Real e essas escolas que eu estou ajudando. escolas que se preocupam em ter boas instalações, ambientes agradáveis, motivadores para o aluno ir para a escola, mas principalmente escolas com alma. O que é as escolas com alma? As escolas que trazem um alinhamento família-escola em valores, em crenças, em ideais, em objetivos, em virtudes. De maneira que, dentro da escola, você percebe ali uma áurea que não se consegue apalpar, mas se sente. Essa alma se vive. A gente vive dentro dessa alma onde pais, professores, funcionários e alunos todos estão buscando os mesmos ideais de aperfeiçoar-se como pessoa humana. Então, essa é a melhor apresentação do Jeb Malheiro, como me chamam no Instagram. Olha, maravilha! Grande alegria, um grande embaixador de educação, o pessoal do Rio de Janeiro aí já tem essa notícia em primeira mão, talvez alguns já soubessem. Fico muito feliz que tenha muitas pessoas com esse propósito e com essa preparação para o nosso mundo político. Eu queria começar, João, você comentou sobre a alma da escola, sobre essa identidade da escola e qual é a relação dessa identidade da escola com as famílias que fazem parte ali dessa comunidade escolar e como que elas compõem essa identidade. Eu acho que essa é uma questão interessante que intriga muita gente aqui, que talvez não tenha uma boa experiência, né, nos contextos em que vivem. E você tem sido um construtor disso e até um embaixador disso, né, divulgando, rodando o país para ajudar cada vez mais pessoas a construírem essa escola com alma, com essa comunidade fortíssima, né, com as famílias envolvidas de verdade no processo formativo ali das crianças. Então, a resposta é muito simples, né. No primeiro momento, né, as escolas, quando nos... As famílias, quando nos procuram, elas não sabem muito bem como isso funciona, né, não sabem como é que podem se integrar à escola e, por isso, um dos grandes pontos da nossa explicação, quando a gente recebe uma nova família para fazer a matrícula, a gente costuma definir assim, olha, senhores pais, a gente acaba de, então, assinar o contrato de trabalho, o contrato de matrícula do seu filho, mas quero que você saiba que você também está incluído dentro desse contrato, para que você acaba de se comprometer também a receber uma formação, né, para você se tornar um pai protagonista da educação dos seus filhos. E a gente tenta, de alguma maneira, demonstrar isso na prática. Como? Em primeiríssimo lugar, né, dando uma formação mensal, palestras muito consistentes, sistemas muito pertinentes para que o pai, aos poucos, vá se convertendo a sua missão de pais protagonistas e, depois, em segundo momento, nós temos como sistema de acompanhamento dessas famílias conversas trimestrais com cada pai e mãe de cada aluno. Então, essa forma de você trabalhar junto, através de informações mensais, através de tutorias trimestrais, bem ou mal, as famílias vão meio que se aproximando, vão aos poucos se integrando e, quando eles percebem que há, de fato, um trabalho consistente nessa integração família-escola e começam a melhorar muito como pais e começam a resgatar essa vocação de protagonistas, naturalmente, eles começam a confiar muito mais na escola, começam a sentir-se da família Porto Real. e, quando as pessoas se batizam nesse ambiente escolar, então, os produtos são maravilhosos, porque, primeiro, os próprios alunos começam a sentir-se mais motivados. Tem que entender que essa união, família-escola, não é só um aspecto meramente, assim, deficiência acadêmica, não, é realmente um aspecto afetivo. A criança começa a sentir-se tão bem quanto em casa, quanto na escola. Ela começa a notar que a escola é, realmente, uma extensão do próprio lar. Então, ela começa a ficar mais à vontade, começa a ficar mais motivada e, quando, então, um professor exige dela, quando um professor tira de sala porque está se portando mal, quando o professor vai colocando limites numa sala de aula, pela disciplina, pela exigência, pela, enfim, pela cobrança, o aluno começa a perceber que isso faz parte da sua evolução, da sua boa educação e confia nesse trabalho educativo. Então, é importante que esse primeiro momento a gente entenda que esse trabalho que o Porto Real faz, de aproximar as famílias por meio dessa formação, vai gerando um aspecto afetivo também na própria criança. A criança se sente amada tanto pelos pais, que começam a amá-lo de verdade, e começam a sentir isso também, mas amada pela escola. Pô, esse aqui o pessoal me quer mesmo, porque me exige. O pessoal aqui me quer mesmo porque tem uma tutoria comigo, os alunos também tem uma tutoria mensal com o tutor responsável. Então, é tão bonito ver a criança aos poucos também se converter à escola. Já usei essa expressão duas vezes. A família que se converte ao papel de educadores como protagonistas, se converte depois à escola, abraça a escola e a batizada de alguma maneira a pertencer ao ambiente escolar, à família Porto Real. E quando então essa família Porto Real trabalha junto, escola, pais, pais, escola, a criança também começa a fazer parte mais efetivamente dessa, enfim, dessa fusão de educadores. E ela se sente muito feliz, muito acompanhada. E depois, naturalmente, a criança começa a respirar também um aspecto mais formativo. Há uma união de valores, há uma união de crenças, há uma união de princípios, de ideais, de objetivos. Família e escola estão lhe proporcionando uma estrada clara, bem definida, de maneira que ela, dentro dela, poderá evoluir durante o tempo, durante os anos de educação da escola, como uma pessoa humana. É importante que os pais entendam, isso é um conceito difícil, os pais entenderem hoje, que o seu filho ainda não é uma pessoa humana, é uma pessoa humana em potencial. Aquela famosa frase de Píndaro, do século V a.C., homem torna-se o que é, é uma frase muito inspiradora para a nossa live de hoje, porque, na verdade, é isso, uma criança, ela tem que ir para a escola para continuar esse trabalho que já começou na família, de tornar-se o que ele é, que é uma pessoa humana, mas ainda não é uma pessoa humana. No início, ainda é uma amébua, como eu gosto de brincar, depois ela vai se humanizando, ela vai começando a pensar, começa a fazer suas próprias escolhas próprias dos seres humanos, portanto, se humaniza, mas ainda é uma existência um pouco pobre, uma existência um pouco desconectada do mundo transcendental. E nós viemos desse mundo transcendental e para ele vamos. E por isso, enquanto a criança não evolui e chega na personalização da sua alma, portanto, quando o seu espírito se liga, se fica online, conecta-se com o seu criador, então ela começa a encontrar essas respostas que todo mundo tem, afinal, quem eu sou, de onde eu venho e para onde eu estou indo. Isso só se responde quando você está conectado com o seu criador, quando você está corpo, alma, humanização, espírito, personalização ligado a entre si, então, aliar uma plenitude de luz para você responder as suas principais questões existenciais. Não reparem, olha como em pouquíssimo tempo, agora, em poucos minutos, nós vamos pincelando tantos conceitos importantes que têm que ser resgatados na nossa educação. Eu não paro de falar disso no Brasil inteiro, não paro de falar isso no Brasil paralelo, ontem, novamente, no novo programa, depois do programa recente, lá em outubro, que foi um podcast que virilizou no Brasil inteiro. Se você não assistiu, te convida a assistir Educando Sem Vitimismo, procura lá no YouTube, que quase 300 mil pessoas já assistiram a esse podcast, pois, diante de tanta repercussão, o Brasil paralelo me chama ontem, novamente, para falarmos desses temas que nós temos nesse ponto agora, gostando de que estão realmente impressionados com esse desejo de muitas famílias de buscarem esses novos rumos educativos. E, por isso, quando você me pergunta, Rodolfo, afinal, como é que isso funciona, é isso, é família voltando para a escola, para se formar com diretores, com professores bem formados, para que consigam, de alguma maneira, formar esses pais que tanto hoje têm sede de aprender. É legal demais ver um pai hoje sedento de aprender, sedento de se tornar um pai protagonista. Por isso, quando a escola demonstra com fatos, com atendimento cuidadoso, com formações muito consistentes, amanhã na minha escola temos essa formação de pais, a nossa última desse ano, já está totalmente lotado o nosso histórico, porque tem que se inscrever na véspera, está totalmente lotado, nós temos quarta e quinta, os dois dias, já estão totalmente lotados, e vamos tocar, justamente, um tema até interessantíssimo, como, como pai, como mãe, eu tenho que mostrar para o meu filho o valor da amizade, olha que tema muito interessante, quando os pais sabem ensinar os filhos o valor da amizade, você pode ter certeza que o seu filho será um homem vencedor. Maravilha, João, de fato, a gente está numa crise da amizade, a gente fala muito da crise da solidão, nada disso é trivial, pelo contrário, cada vez mais é um desafio numa sociedade que vai perdendo a capacidade de relacionamento e a escola é um lugar especial para esse aprendizado, e até eu queria aproveitar e fazer um gancho com dois pontos que você falou, um deles é esse, a necessidade de amizade, de ajudar as famílias a terem essa compreensão e ter um processo ativo nessa formação, muitas vezes você comentou de algumas dificuldades da família entender essa necessidade da formação da criança e antes de nós conversarmos você estava falando da questão da dificuldade dos pais e aceitarem a socialização, então, como que a escola tem um papel a cumprir nesse processo, em que medida consegue ser uma parceira da família para potencializar, vamos dizer, o papel que a família tem na formação dessa criança para o seu desenvolvimento integral, para ser plenamente a pessoa que ela veio a ser nesse mundo? Então, o tema que hoje me torna um pouco preocupado quando a gente fala família e escola juntas é este, porque muitos pais hoje, talvez por falta de educação, formação, reflexão, eles acreditam que a criança é boa por natureza, ela é sempre tendendo para o bem, tendendo para as boas escolhas e por isso nós pais não temos que nos preocupar muito com o ambiente que a criança está, porque ela vai saber sempre se proteger, sempre fazer boas escolhas, então, infelizmente, isso não é verdade. E tem outros pais, pelo contrário, que levam o posto, o posto, acham que tudo é perigoso, que tudo é contaminador, que o filho tem que ter poucos amigos, pouca socialização, porque tem muitos amigos que vão falar palavrão, tem muitos amigos que vão trazer um celular com pornografia, então, ficam, pois, protegendo demais, pois, impossibilitando o filho de fazer amigos, e não liberam para ir a uma festa, para uma viagem de fim de semana, não liberam, enfim, os pais estão muito obsessionados com esse excesso de segurança. Então, repara, hoje estamos num problema dificílimo de educar os filhos nessa socialização, ou as mães que são muito permissivas, ou os pais que são muito superprotetores. Então, eu penso que quando a gente fala em família e escola, é muito bom que os pais percebam que quando você coloca um filho em uma escola que está alinhada com os seus pensamentos, crenças, ideais, objetivos, então, naturalmente, essa dificuldade de equilibrar pessoas de várias famílias, de várias, enfim, classes sociais, várias ideologias, de uma maneira, vem da nossa sociedade, da nossa cultura, fica mais fácil os filhos aprenderem a se socializar. É muito fácil dar vários exemplos aqui, vamos supor, na nossa escola tivemos o exemplo de uma criança que chegou na escola, estava no seu quinto ano do fundamental, portanto, devia ter os seus 10, 11 anos e organizou um aniversário com os amigos da escola anterior. Olha que exemplo interessante. Então, aqui, no Rio de Janeiro, para quem não sabe, a possibilidade de você fechar o Maracanã, o estádio do Maracanã, organizar um futebol com os seus amigos, não no campo oficial, porque ela é muito grande, mas atrás, numa das trábeis do campo oficial, tem um campo menor onde você pode jogar dentro do estádio, coisa que é maravilhosa para uma criança, até prefeitos proporcionais, é mais simpático, ele está jogando, mas está vendo a torcida lá, o arquibancário e tal. Essa criança organizou um aniversário e chamou os amigos da escola anterior e chamou os novos amigos do Porto Real. Então, reparem, quando ele começou a organizar, ele pôs todo mundo num ônibus, todos foram trinta e tantos meninos para esse aniversário, ali se percebeu claramente os amigos antigos e os amigos novos. e ali havia contraste violento, os antigos, muito palavrão, muito celular, muita pornografia dentro do ônibus, com os pais dentro, e o Corécio do Porto Real, naturalmente, um pouco mais regrados, um pouco mais cometidos, um pouco mais normais, vamos chamá-los assim. E aí foi aí, quando ele olha aí como é importante que de fato a criança tenha um bom ambiente na escola para não ser de alguma maneira contaminado por esses ambientes hoje um pouco perversos, a escola anterior naturalmente não se preocupava muito com esses valores, com esses ambientes, então era uma socialização meio problemática, os meninos de fato estavam sendo envenenados muito cedo pelo celular, pelos, pelos, pelas conversas, pelas baixarias que rolavam no recreio. Então, eu digo isso que eu acho que os pais que estão preocupados hoje com a socialização, que eu acho que é uma das causas de tantas escolas estarem abrindo no Brasil, que eu estou acompanhando, pois esses pais que estão preocupados, eu acho que estão percebendo que, ou eles, arregaçam as mangas e se juntam e fundam uma escola, de maneira que escola, família, professores, todos estão ali endireitados na mesma caminhada, então pronto, aí eu posso colocar o meu filho numa boa socialização, onde vai ter pequenos embates, vai ter pequenas diferenças, vai ter disputas de personalidade, disputas mesmo de posicionamentos sociais, posicionamentos até culturais, mas vai ter um mínimo de conforto, um mínimo de proteção, um mínimo de fim de cuidar para que a criança possa associar-se corretamente. E outro aspecto que a gente percebe, não sei se você já foi o Rodolfo recentemente em alguma escola, nas mais renomadas que possa existir no Brasil, a escola que libera um celular, vai ser, é uma problemática terrível, porque você vai no recreio, estão todos isolados, olhando o celular, talvez com um colega, e quando estão ali os dois no recreio, pode rolar de tudo que pode acontecer e naturalmente muitos vão sendo estragados, descontaminados por esse tipo de influência, então naturalmente o nosso portugal não permite nenhum celular, não permite também que seja o momento de eles ficarem ali ou se isolando, ficar ali se contaminando, não, o recreio é feito para brincar, para jogar bola, para jogar caça-treco, jogar cabo de guerra, enfim, fazer amigos, simplesmente conversando, eu digo, eu acho que hoje um tema de família escola, quando está falando nossa temática de hoje, família escola, eu penso que quando você olha para essa problemática, não estou preocupado por isso somente em que a criança aprenda corretamente, os professores estejam alinhados com os pais, não é isso que eu estou só preocupado, eu sou preocupado para que haja uma socialização seletiva, essa é a expressão, e quando você se seleciona dessa forma, nos primeiros anos, a criança não vai ganhando anticorpos, para que depois, quando ela saia da escola, porque foi uma festa, foi no shopping, porque foi numa viagem com outros colegas, como a gente citou agora, que foi por um aniversário, que foi em um outro ambiente diferente da sua escola, ele esteja realmente preparado, meio que, com anticorpos, para perceber, todas essas influências negativas, por isso, eu penso que hoje um dos maiores recados que a gente tem que dar hoje para as famílias que estão nos assistindo, é muito cuidado com a socialização do seu filho, prepare-o para que ele consiga se socializar com anticorpos, com personalidade, com a percepção do certo e errado, do bem e do mal, somente assim você poderá ficar descansada com os seus filhos por aí. E no dia da manhã, quando chegar a adolescência, eles vão ganhando mais liberdade, vão podendo sair com mais autonomia, saber que você já assemelhou todos esses valores, todas essas crenças, já inducou nas virtudes, em todos os seus aspectos, que a gente não vai entrar aqui, naturalmente, você como pai, como mãe, como protagonista da educação dos seus filhos, você vai seguir e se pelo menos é confortável, ou seja, eu fiz a minha parte, eu semeiei o que eu tinha que fazer, agora vem a liberdade pessoal do filho, que sempre é um mistério, sempre é uma questão que nós não controlamos, que nós não conseguimos dominar, mas pelo menos podemos sim regar com conselhos, com exemplos e com oração. Maravilha, João, excelente comentário e você trouxe um ponto aqui que tem vários desdobramentos, mas eu queria conectar a gente aqui em Feminotox, nós participamos do debate político, tem um grupo de pessoas aqui que nos estão assistindo que já são nossos seguidores e que sabem que nós atuamos representando os interesses das famílias no debate político e falo isso também porque tem seguidores seus que talvez estejam nos conhecendo hoje pela primeira vez e, por exemplo, nós temos acompanhado aqui um debate no Congresso Nacional para passar uma lei que restringe o uso de celular em escolas porque esse é um problema generalizado, cada vez mais as crianças têm e você comentou um dado que é outra questão que já nos procuraram que cada vez mais cedo as crianças têm tido acesso a conteúdos totalmente impróprios ou conteúdos muito violentos ou conteúdos como pornografia e esse problema está se expandindo e a gente sabe que a facilidade de acesso à internet com o celular é esse motivo, mas não só isso a disponibilidade de celular e as crianças e os jovens acabam usando o celular estritamente para entretenimento é uma distração para o estudo e acaba sendo um elemento relevante na socialização das crianças ainda que esteja colocado de maneira adequada porque muitas vezes crianças em idade imprópria têm acesso inclusive a redes sociais têm idade mínima para usar a rede social e crianças muito mais jovens estão usando sem grandes controles e eu queria ouvir de você se você tem considerando a experiência eu parabenizo o Porto Real por ter um ambiente em que os celulares estão restritos que parece para nós também o que é mais próprio para um ambiente formativo e educativo qual é o papel que pode ser muitas vezes negativo que um dispositivo como um celular e um acesso impróprio à internet tem no desenvolvimento de uma criança porque eu vejo às vezes as famílias muito preocupadas com o ambiente externo que traz vários riscos e é verdade mesmo a criança precisa ser adequadamente preparada para interagir com esse ambiente de maneira segura e saudável como você acabou de apontar mas muitas vezes a impressão que eu tenho é que as famílias subestimam o acesso ao mundo e ao mundo muitas vezes perigoso que a internet traz você tem alguma experiência interessante algo para acrescentar sobre esse assunto que eu vejo que é um desafio para muitas famílias isso que não sabem o que fazer a respeito desse tema e às vezes deixam correr solto então eu costumo dizer que quase sempre os pais que não se preocupam muito com esse tema são os mesmos que não se preocupam com nada não estão assim muito atentos a todas as outras ideologias que estão entrando na escola através dos livros de história através das ciências são os mesmos pais que não se preocupam com as amizades dos seus filhos ou os mesmos pais que eu diria que estão anestesiados para a educação dos seus filhos eles não se sentem enfim protagonistas não se sentem responsáveis às vezes por incapacitação outras vezes por falta de estudo outras vezes por falta de tempo e muitas vezes talvez a maioria porque educar efetivamente muito trabalho exige uma entrega uma maturidade para a pessoa se debruçar diariamente nessas tarefas então quando o cara está casado mas ainda muito imaturo está casado mas só pensa no próprio umbigo então naturalmente ele não vai conseguir estar muito preocupada com todos esses aspectos que nós fomos agora rapidamente pincelando mas focado então no tema que você coloca eu diria que um pai tem que ter consciência que um celular em primeiríssimo lugar né é é traz uma uma inclinação ao prazer de forma muito precoce para uma criança e não consegue se autocontrolar e muito menos autodominar sabe assim como um pai fala vai ter um pão de comer doce a gente fala isso a gente vê no nosso colégio as nutricionistas nos indicam eles não podem comer doce lá no nosso Porto Real soar doce na sexta-feira uma sobremesa em geral é um açaí é um sorvete de algum aspecto sem proteção na sexta-feira não é conveniente pelos próprios nutricionistas pelos pediatras pelos médicos a criança coma muito doce que não coma fritura que não coma batata frita tudo isso está super indicado pelas enfim nutricionistas e pediatras responsáveis e que tem conhecimento então assim como os pais vão vigiando tudo isso a mesma coisa você tem que vigiar para que o filho não se alimente de muitas imagens e de muito em jogos eletrônicos e de muita enfim diversão em desenho animado em séries o que for que traz o celular que traz o tablet que traz o próprio computador que hoje está na sala de estado com aquelas telas imensas porque as televisões hoje são todas ligadas à internet então no fundo é tudo a mesma coisa então quando a criança fica se alimentando de forma enfim irregular de forma nociva do ponto de vista das imagens vendo muitas imagens isso está viciando a criança como viciar comida como viciar bebida depois na vida adulta está se viciando a ficar totalmente assim alucinada obtusa obtusa não ela fica ligadona nesse tipo de prazer que é muito forte muito mais forte às vezes que a própria comida a própria bebida então isso aos poucos vai tornando ela uma criança dependente tal da dopamina que todos nós já ouvimos falar muitas vezes na criança ela hoje entra pelas telas pelo uso excessivo das telas então obviamente quando eu como pai como mãe que estou tentando vigiar a saúde do meu filho e que não tenha pois enfim micróbios nos pratos eu lavo com especial atenção nas saladas que eu procuro e não acho também imprometidos através coisa da casa ponho grades e ponho porteiros eletrônicos e vigio para que ninguém rapta o meu filho eu tenho vários cuidados excessivos em aspectos externos mas depois ingenuamente ou inconscientemente ou inocentemente eu deixo entrar pelas redes sociais pela televisão pelos jogos eletrônicos esse tipo de intruso que está entrando dentro da inteligência da memória e da imaginação da criança e aos poucos a criança começa de fato a ter muita dificuldade de estudar muita dificuldade de estar atento vocês sabem que um dos grandes problemas do momento é a chamada atenção voluntária a criança perde a total capacidade de estar atenta numa sala de aula principalmente essa aula ainda é desagradável se o professor é um pouco enfim não muito feliz com o seu conteúdo com a sua didática etc então também já começa a brincar com a borracha já começa a morder o colega já começa a desenhar na sala no quadro no caderno na carteira então um grande eu acho um dos grandes principais enfim principais inimigos da aprendizagem e desenvolvimento intelectual e cognitivo de uma criança hoje são as telas isso não tem a menor dúvida eu poderia também falar aqui como isso contamina a memória como isso contamina a imaginação da criança que nesses primeiros anos ela tem que ser potencializada ela que tem que gerar as próprias imagens ela que tem que ordenar a própria memória ela tem que ter uma vontade de querer aprender de que de fomentar a santa e boa curiosidade do estudo da pesquisa de correr atrás do conhecimento da natureza e como é que as folhas crescem como é que as plantas pois se multiplicam como é que as formigas arrumam as suas casas tudo isso são conhecimentos fantásticos que vão impressionar e influenciar positivamente o conhecimento de uma criança então quando você está dificultando atrofiando todos esses instrumentos naturalmente você está condenando seu filho a não ser uma pessoa racional a não ser uma pessoa de critério a não ser uma pessoa estudiosa a não ser uma pessoa inteligente então o que a gente está vendo o que saiu recentemente das notícias que essa geração que a gente está vivendo é a primeira geração que aprende menos que os próprios pais tem um QI menor que os próprios pais é a primeira vez que acontece na história então alguma coisa está causando esse atraso e outro aspecto super importante que às vezes os pais também não refletem sobre isso é que uma criança que se vicia então é esse tipo de prazer é esse tipo de dependência ela acaba se viciando no mundo virtual e isso parece uma coisa assim uma frase meio boba meio inocente é uma coisa diabólica uma criança que vive no mundo virtual e hoje com o mega verso que está aí chegando e a inteligência artificial que está aí encantando crianças e adultos quando a gente percebe tudo isso entrando cada vez com mais rapidez com mais atrativo quando você vicia uma criança desde pequena entrar no mundo virtual sabe os senhores pais que você está conduzindo o seu filho a ficar preso num mundo falso num mundo da mentira e não vai conseguir que ele se conecte com o mundo da realidade eu sempre digo que nós somos corpo alma e espírito o mundo do corpo é um mundo virtual o mundo da alma é o mundo da realidade nós fomos feitos para ser inteligentes para conhecer o mundo a nossa volta nos conhecermos a nós mesmos e trabalharmos o mundo com a ciência e trabalharmos a nós mesmos com as virtudes nós somos o único ser que cultiva a terra e cultiva a alma olha que interessante então nós fomos feitos para nos cultivar para ser pessoas cultas uma pessoa virtual ela não está nessa vibe ela está nesse mundo animalizado e hoje está já na infra-animalização que é uma pessoa que fica um fim de semana conectado num jogo ou fica no second live numa segunda vida virtual a pessoa está absolutamente doida maluca e atenção e não conseguirá nunca além de não se conectar com o mundo real não vai se conectar com o mundo transcendental que é o mundo do espírito que é o que importa é o que a gente tem que chegar é lá que eu me encontro como uma pessoa é lá que eu encontro a minha vocação o meu propósito a minha finalidade de viver isso é o que está acontecendo hoje apenas 10% hoje de um adolescente segundo pesquisas recentes chega ao final do ensino médio com a consciência plena do que é a sua vocação o seu futuro e faz escolhas acertadas para a faculdade para o seu futuro profissional e familiar 90% está perdidão conclusão o mundo de hoje não está ajudando as pessoas a evoluírem corretamente não está ajudando a amadurecerem e naturalmente né depois essas famílias vão pagar uma conta muito cara como já estão pagando não sei se você sabe Rodolfo mas a recente pesquisa que diz que hoje não é mais o câncer a principal doença que os médicos têm que atender e cuidar e pesquisar não, não, não a principal e primeira preocupação de todos os planos de saúde de todos os médicos do mundo inteiro são as doenças de saúde mental mais um indicador de que uma coisa grave está acontecendo na sociedade e os pais de forma anestesiada não percebem porque eles foram também já educados dessa mesma forma também estão de alguma maneira buscando só esse tipo de prazer esse mundo virtual que traz o celular que traz o Instagram que tira foto que você busca seguidores são esses mundos fantasiosos que de alguma maneira destroem o ser humano então é uma coisa muito preocupante então olha Rodolfo desculpa ter uma resposta um pouco longa mas olha só citei assim dois aspectos curtos eu teria muito mais conteúdo para a gente falar sobre essa temática mas eu acho que não é o caso aqui de falar justamente da amizade que eu vou falar amanhã no Porto Real eu vou falar da dificuldade da pessoa ter uma vida espiritual vida interior porque justamente esse mundo do espírito esse mundo acidental mora aqui dentro mora dentro de nós e quando você não descobre esse mundo você acaba se baseando nos teus próprios valores excelente João eu agradeço sem dúvida esse tema ele nunca é demais porque é um grande desafio para as famílias hoje inclusive a gente agora no mês de novembro até faço aqui um pouco de propaganda nós publicamos um guia online para as famílias que tem interesse chama Família Offline quem entrar no nosso perfil pode baixar o conteúdo tem ajudado nós temos recebido um bom feedback com ideias concretas para as famílias também diminuírem o tempo de tela em casa e para ter mais conexão real entre pai, mãe, filhos enfim isso faz diferença eu queria João fazer uma conexão eu acho que é interessante um caso sobre o qual nós falamos já em mais de uma ocasião porque você tem essa experiência nessa escola e tem ajudado a surgir em várias escolas por aí mas alguma pessoa às vezes pode se indagar que isso é o modelo ideal que funciona numa escola particular mas você teve uma experiência interessante na rede pública se eu não estou enganado em Petrópolis talvez isso possa ser uma história inspiradora aqui João para as pessoas ouvirem conhecerem nem sei se todos conhecem e eu me lembro bem que você citou alguns resultados maravilhosos sobretudo de professores encantados com tudo com o potencial que eles descobriram com isso então foi no ano 2018 eu estava aqui no Rio de Janeiro como eu sou conhecido aqui no Colégio Porto Real pelo formador das virtudes na escola esse também foi o tema do meu doutorado na UFRJ como educar nas virtudes gera motivação no ensino aprendizagem da escola então o reitor da Universidade Católica de Petrópolis chamada UCP bastante renomada e tem certo prestígio nas universidades particulares aqui do estado me procurou e falou João temos aqui na cidade 32 escolas públicas e temos parcerias com a prefeitura e que por isso então nós oferecemos os prédios e a diretora da escola a gente não abre mão de ser a diretora a nossa parceira a pessoa que nós preparamos e formamos e a prefeitura entra com os professores para sim educarem as crianças nessas escolas então me pediu um projeto de educar virtudes nessas 32 escolas e assim eu fiz foi um evento magnífico até hoje eu lembro 500 professores no auditório da Universidade Católica de Petrópolis e foram quatro dias de formações de dinâmicas de práticas como educar de estudos na educação infantil como educar no fundamental 1 como educar no fundamental 2 que a gente foi dando esse caminho das virtudes que tem uma lógica bonita muito encantadora que eu aprendi na pesquisa de doutorado e então muito bem foi aplicado esse projeto no primeiro ano e no ano seguinte em 2019 eles chamam na cidade para assistir a feira das virtudes que eles fizeram nas escolas fizeram justamente na própria universidade como se fosse a demonstração desse esforço nas escolas e foi um sucesso eu fiquei assim emocionadíssimo como souberam de fato interiorizar todo esse conhecimento como souberam aplicar em sala de aula no ambiente escolar enfim os professores se motivaram e eu fiquei assim muito realizado e pronto eu me deixei assim um pouco comissão cumprida já fiz o meu papel etc não é que agora depois de seis anos a própria secretária entra em contato comigo para me dizer João não sei se você acompanhou durante seis anos de trabalho educação de virtudes nas escolas os resultados foram surpreendentes o ambiente escolar melhorou muitíssimo melhorou muito a violência escolar a violência familiar diminuiu muito as questões de drogas a gravidez precoce melhorou pois toda a delinquência juvenil própria das escolas públicas que todos nós conhecemos a motivação dos alunos aumentou a aprendizagem melhorou tem fila de espera para entrar nessas escolas quando ela me falou isso eu fui uma aluna como a gente diz na nossa gira então eu fiquei caramba o aprendizado das virtudes também também funciona na escola pública e ela depois agora recentemente então quando me ligou eu dizia então você poderia vir em 2024 ampliar esse projeto para mais seis escolas nós queremos integrar esse projeto de virtudes na escola pública aí eu fui na aluna porque efetivamente esse é o meu grande sonho e vai ser um dos meus ideais no próximo ano me dedicar muito mais apaixonadamente a esse tipo de trabalho a esse tipo de desafio que é um desafio imenso mas eu tenho exposto isso para vários políticos tem explicado isso para várias enfim pessoas enfim importante aqui no Rio de Janeiro e todas estão me apoiando me enfim me me colocaram assim com todos os recursos que nós precisamos para espalhar esse modelo então estou altamente motivado porque os seus pais que estão nos ouvindo tem que saber disso quando os pais efetivamente dessas escolas recebem esse apoio da escola aprendem a educar virtudes na família e na escola ensinam as crianças a viver essas virtudes também na escola de fato há uma promoção desse desenvolvimento integral da criança e os adolescentes aos poucos começam a chegar muito mais maduros para essa fase difícil da vida e são muito menos influenciáveis influenciados pelas demais companhias pelos ambientes nocivos então é importante que nós apostemos eu sei que isso é uma das bandeiras do Family Talks apostemos muito nessa educação parental e é isso quando você investe pesado nesse tipo de conhecimento quando no fundo você dá esse apoio aos pais para melhorem as suas relações entre pais e filhos entre marido e mulher quando você cria um ambiente familiar mais acolhedor mais amoroso não tem como não melhorar o ambiente escolar não tem como melhorar a perspectiva e a esperança dos alunos é isso que importa esse era o tema de fundo eu queria educar virtudes não pelas virtudes como fosse um fim mas como um meio para gerar a descoberta dos verdadeiros valores da vida e quando a pessoa descobre os valores a pessoa topa para estudar você tem um porquê estudar devido aos valores que você encontrou você aguenta um qualquer como estudar porque você tem um motivo para se esforçar o grande problema da jovem da juventude de hoje da juventude de hoje é que não tem um motivo para se sacrificar eu vou me sacrificar por quê? para quê? ninguém sacrifica por nada a gente só sacrifica quando tem uma medalha de ouro a alcançar então justamente a virtude é que gera essa descoberta dos valores e quando você tem esse porquê se sacrificar você arregaça as mangas e vai atrás dos seus sonhos e dos seus ideais que é isso que está faltando na juventude hoje uma juventude sem esperança você não tem o que fazer em sala de aula e você como professor sofre muito ensinar crianças totalmente sem perspectiva maravilha João olha muito animador ouvir isso e bastante motivador saber que existe um grande potencial disso dessa mensagem dessa realidade não é uma realidade que está transformando a vida de muita gente se espalhar e poder chegar cada vez mais pessoas esse caminho da escola pública realmente potencializa porque a maior parte das famílias tem seus filhos estudando em escolas públicas e isso tem um poder a gente não tem a menor dúvida de transformação muito grande esperamos aí no próximo ano acompanhar de perto e quem sabe estar junto nessa construção nessa disseminação porque isso vai fazer diferença na vida de muita gente eu queria encaminhar já estamos quase a uma hora que o tempo voa na conversa boa e eu queria eu queria abrir João para você fazer algum comentário final que você queira deixar um recado final porque teremos muitas coisas para falar para explorar mas vamos também deixar o pessoal descansar e se você quiser deixar um recado final o espaço é teu muito bem olha quando a gente fala nessa parceria família escola e a necessidade da escola apoiar as famílias principalmente as famílias da escola pública para que elas consigam assumir o protagonismo da educação dos seus filhos nada acontecerá se você também não investe pesado na formação dos professores infelizmente nossos professores que estão nos ouvindo sabem muito bem dessa realidade vem de universidades mal preparadas muitas delas muitas delas com ideologias marxistas e nossos professores pessoas aí e minha senhoria tá intoxicado né com visões gramixianas com visões rossinianas com visões freudianas sim todas as ideologias que cruzadas entre si gera um saco de gato e uma tremenda em fraqueza para formar um aluno então eu como diretor de um colégio já há mais de 12 anos desde o começo eu dizia assim primeiro são os pais formaram os pais depois formaram os professores depois os funcionários e finalmente formaram os alunos mas hoje depois de 12 anos de experiência eu já mudei essa ordem hoje a gente tem que começar tem a diretor de uma escola estive falando com o Zema há pouco tempo governador de Minas Gerais e ele logo pescou isso João então você precisa ajudar a formar 3.500 diretores de escola para que assumam esse papel dificílimo de formar professores e quando a gente diz formar professores é isso quando os professores vão sendo ajudados a se desintoxicarem justamente é descobrirem todas essas dimensões que eles não conhecem a dimensão pois da alma do espírito quando você vai admirando esses professores esse olhar mais personalizado de maneira que veja que a criança tem que evoluir no seu corpo no seu mundo afetivo na sua parte cognitiva na sua parte evolutiva na sua parte da socialização e transcendência quando você vai mostrando para o professor esse é o seu papel na sala de aula e não simplesmente só ensinar matemática história história geografia educação física em inglês não eles são meios o conteúdo de um professor ele sempre tem que ser visto como um veículo como um meio para alcançar um fim de maior que é a formação da pessoa que está lá dentro clamando me ajudem a me tornar aquele que eu sou torna tu que és então quando nós formamos os professores com consistência nossos professores do colégio portugal ou eu não sei se você sabe disso eles são formados diariamente segunda, quarta e sexta formação de pedagogia de didática e de de entrosamento entre as matérias interdisciplinaridade e terças e quintas nós formamos os professores na formação humana nas virtudes nos valores na religião em tornarem-se bons pais bons amigos dos seus pares dos seus alunos e os próprios pais as pessoas tem que se tornar amigos dos próprios pais e tem que fazer tutorias trimestrais com eles então quando nós formamos muito bem os professores então essa aliança família escola ela se concretiza o aluno precisa senhores pais senhores professores os alunos precisam de aliados fortes para combater os seus erros e as suas inseguranças e esse é o professor o formador os alunos precisam de alguém que já jude de fato a visualizar o futuro a descortinar objetivos relevantes sonhos profissionais possíveis tem que gerar uma credibilidade na sua potencialização se você é capaz de superar você é capaz de se esforçar em aprender você é capaz de ser muito melhor do que você já é então quando tem professores motivadores capacitados com essas virtudes para se tornarem é é é é tem grandes motivadores os alunos então o aluno por favor eu sou totalmente crente que todo aluno todo aluno independentemente no meio onde ele está inserido tem condições de aprender como qualquer outro aluno de escola privada isso tem totalmente consciência e convicção disso se você é um bom professor e por fim então recuperar essa autoridade é muito importante tanto dos pais em relação aos filhos e dos próprios professores em relação aos alunos família escola é recuperar essa autoridade que foi sendo perdida nos últimos anos justamente pela descrença de que há o certo e errado de que há uma forma correta de educar quando você perde todos os valores que a tradição foi sendo trazida e foi sendo guardada ao longo de séculos então naturalmente você tem as referências para você exigir a autoridade então você se sente confiante e não o dono da verdade simplesmente você é um guardião dessa verdade e você vai trazendo ela ao longo dos séculos então senhores pais e senhores professores resgatem a sua autoridade entre em relação de confiança porque pai e professor tem que estar juntos nesse trabalho afetivo e formativo dos filhos e alunos e quando essa confiança é resgatada a alma da escola nasce o corpo da escola melhora e os resultados acadêmicos são tremendamente positivos então olha que perspectiva motivadora e esse é justamente o meu sonho para 2024 2025 isso vai ser a minha grande bandeira nos próximos anos olha que alegria eu tenho certeza que todos estamos sonhando com o potencial que todas essas ideias nos traz com o potencial de construir isso de criar condições melhores para todas as famílias para todas as crianças é possível muito do que a gente ouviu aqui já é realidade para muita gente e esperamos que seja para cada vez mais que o sonho é um passo importante para nós darmos para construir o que nós queremos não é qualquer projeto precisa de começar com um sonho depois nasce com uma execução eu desejo muita sorte João esperamos poder caminhar juntos aí também nessa construção e enfim fico muito feliz com o que nós conversamos bastante empolgado espero que todos saiam daqui bastante motivados com o que nós temos para construir pela frente vale a pena e é possível fazer eu agradeço bastante o tempo seu o tempo de todo mundo aqui que nos acompanhou desejo um ótimo descanso para vocês e uma ótima semana um abraço muito obrigado pessoal tchau tchau até a próxima conta comigo sempre tchau valeu